Acho que pode me vencer, enquanto se eu tomo os Tverses. GMK fez um grande trabalho me trazendo de volta os mortos só para te fazer você cheirar o chão. É claro que sim. Vamos, tente, vai ser divertido. Tô até não te vencer, mas vou fazer de tudo para proteger as terras. Raspalhão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto